...umano que, darmos fatos, eu lhes dou o direito. Então, as partes que trazem os fatos, eu devolvo com o direito. O tema é este, exercício da jurisdição em desastres ambientais. Como eu, enquanto juiz, ao me deparar com um desastre ambiental dessa magnitude, que tipo de desafio, que tipo de visão eu posso ter? Quais são as dificuldades que eu posso ter quando eu enxergo o sistema a partir disso? Evidentemente, eu não vou me alongar muito, dado ao adiantar da hora. Desde já parabenizo todos os senhores que aqui permaneceram numa sexta-feira até uma hora dessa. Mas há alguns prismas pelos quais eu posso olhar. Sentado no meu gabinete, presidindo, talvez, ação mais importante, ação civil mais importante do país. Se na seara criminal nós temos a Lava Jato, sem sombra de tudo, que é o caso mais importante do país, e na seara civil nós temos o caso Samar. Eu vim, às vezes, com o colega Sérgio Moro, estamos só trocando de área. Ele na área criminal e eu na área civil. Embora eu tenha sido, ou seja, um juiz originariamente vara criminal, sempre um juiz criminal. Mas a vida, na vida das vezes, nos prega algumas surpresas e alguns desafios. E ao assumir a 12ª vara federal em Belo Horizonte, sucedendo a querida amiga, a querida colega, a juíza federal, a doutora Roselente, que se passa presente, que presidiu o feito nos momentos de maior dificuldade e o fez com apurada firmeza e apurada técnica processual, a substituir na ingrata missão de tentar levar adiante essa nobre causa. Mas eu dizia nos prismas pelos quais eu examino o meu gabinete, e o primeiro deles é o plano legislativo. Eu devo dizer que este é o plano que não me traz nenhuma inquietação. Quando eu olho para o direito posto, eu vejo, por exemplo, a partir de 1981, a Lei nº 6.938, a Política Nacional de Meio Ambiente. Poucos anos depois, a Constituição da República, em 1988, disciplinando todo o direito ambiental, ou sua essência, no artigo 225. Em 1998, vem a Lei dos Crimes Ambientais, 2000, Lei do SNUC, Sistema Nacional de Atividade de Conservação, agora mais recentemente, Código Florestal. Enfim, é evidente que o sistema não é perfeito, mas também não podemos dizer que o direito ambiental brasileiro encontra-se totalmente desprotegido. Eu não tenho essa sensação quando, enquanto juiz, preciso operar com o direito do curso, que é a ferramenta de trabalho do operador do direito, é a lei. Evidentemente, pontualmente é preciso fazer algum tipo de aperfeiçoamento, quer no Instituto, quer no outro, quer em um determinado artigo, mas me parece que este não é a minha maior angústia. Conversava com o professor Marcelo Kopp sobre o CPC. Se formos entender este caso a partir daquela jurisdição clássica, em que as partes, Ministério Público Federal, Advocacias Públicas, trazem até mim os fatos, e eu lhes devolvo com o direito, eu devo dizer que o CPC é o povo pouco mesmo. Quase nada mesmo. Porque é um sistema, as normas processuais sempre foram concebidas por outro tipo de causa. Aquele tipo de causa, eu não vou dizer mais simples, porque o que para mim parece mais simples, para outro pode não parecer. Mas sem sombra de dúvida, de dimensões diferentes. É evidente que numa batida de trânsito, num cruzamento não sinalizado, é muito mais fácil aplicar a regra clássica de jurisdição. O autor leva até o juiz dizendo, eu trafegava pela avenida, na rua, no sentido X. O réu diz, eu trafegava no sentido tal. O juiz aplica o direito, cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem está pela direita.